Eu Resolvi Com a tua ausência eu sou portanto e não consigo acreditar Que tu já me esqueceste e não me queres voltar Se tu sentisses a saudade que eu sinto agora Mandarias a carta que eu espero já sem demora Nossa casa sem ti é triste e não é mais a mesma Mas posso dizer-te que a felicidade ainda a ti te espera Mas posso dizer-te que a felicidade ainda a ti te espera Se tu sentisses a saudade que eu sinto agora Mandarias a carta que eu espero já sem demora Nossa casa sem ti é triste e não é mais a mesma Mas posso dizer-te que a felicidade ainda a ti te espera Mas posso dizer-te que a felicidade ainda a ti te espera Tento dormir mas a saudade não me deixa É meia noite outra vez que estou tão triste Esta carta manchada de lágrimas mais uma vez vai-te dizer Que estou morrendo apaixonada por ti Se tu sentisses a saudade que eu sinto agora Se tu sentisses a saudade que eu sinto agora Mandarias a carta que eu espero já sem demora Nossa casa sem ti é triste e não é mais a mesma Mas posso dizer-te que a felicidade ainda a ti te espera Mas posso dizer-te que a felicidade ainda a ti te espera Se tu sentisses a saudade que eu sinto agora Se tu sentisses a saudade que eu sinto agora Mandarias a carta que eu espero já sem demora Nossa casa sem ti é triste e não é mais a mesma Mas posso dizer-te que a felicidade ainda a ti te espera Mas posso dizer-te que a felicidade ainda a ti te espera Escreve-me Escreve-te Escreve-me A última carta Se tu sentisses a saudade que eu sinto agora Mandarias a carta que eu espero já sem demora Nossa casa sem ti é triste e não é mais a mesma Mas posso dizer-te que a felicidade ainda a ti te espera Mas posso dizer-te que a felicidade ainda a ti te espera Mas posso dizer-te que a felicidade ainda a ti te espera